E essa aqui galera, vai para todos os solteiros que passam apurado no piseiro, vamos assim ó Playback, demonstrativo, demonstrativo Essas garotas não tem coragem de pegar homens solteiros Elas só querem pegar homens casados só pra dar confusão no piseiro Agora eu vou gritar, eu tô solteiro, novinha, pode chegar Comigo você pode até se esbagaçar, quando eu vejo uma confusão Já tô ligado que ali tem homem casado Elas só querem homens casados pra ficar brigando o dia inteiro Enquanto tem solteiro que tá em casa chupando o dedo Doido pra pegar uma novinha Agora eu vou gritar, eu tô solteiro, novinha, pode chegar Você pode chegar comigo, você pode até namorar Elas não tem coragem de pegar homens solteiros Elas só querem pegar homens casados só pra dar confusão no piseiro Agora eu vou gritar, eu tô solteiro, novinha, pode chegar Comigo você pode até se esbagaçar, quando eu vejo uma confusão Já tô ligado que ali tem homem casado Elas só querem homens casados só pra ficar brigando o dia inteiro Enquanto tem solteiro que tá em casa chupando o dedo Doido pra pegar uma novinha Agora eu vou gritar, eu tô solteiro, pode chegar Eu tô solteiro, pode chegar Experimenta um solteiro, novinha, que você vai gostar Nunca mais você vai pegar homem casado Toma vergonha novinha, pega um solteiro Toma vergonha novinha, pega um solteiro E essa aqui galera, vai para todos os solteiros que passam apurado no piseiro Vamos assim ó Essas garotas não tem coragem de pegar homens solteiros Elas só querem pegar Agora eu vou gritar, eu tô solteiro, novinha, pode chegar Comigo você pode até se esbagaçar, quando eu vejo uma confusão Já tô ligado que ali tem homem casado Elas só querem homem casado Pra ficar brigando o dia inteiro Enquanto tem solteiro, enquanto tem solteiro Que você vai gostar, nunca mais você vai pegar homem casado Toma vergonha novinha, pega um solteiro Toma vergonha novinha, pega um solteiro Toma vergonha novinha, pega um solteiro Daqui você vai se você vai pegar Comigo pode chegar Toma vergonha novinha, pega um solteiro Legenda por Sônia Ruberti